Pra dar início, muita gente me pergunta Caraca, Bruninho, da onde surgiu a ideia de fazer o programa Papo Reto? Pô, cara Esse é o Papo Reto Esse é o Papo Reto Salve, salve, galerinha do YouTube Aqui é o Mr. Bruninho do Banco na Voz É o seguinte, o programa Papo Reto Hoje, com um novo quadro, que é o Bruninho Responde Eu vou contar um pouco da minha história para vocês Nesse primeiro episódio Vai ser uma pergunta onde todo mundo me faz E nos próximos, vai ser a pergunta que eu vou estar postando Lá no meu Facebook Ou lá no meu Twitter Ou também lá no status do WhatsApp Que anda bombando E vocês vão fazer a pergunta, eu vou responder Valeu E no próximo programa eu vou colocar Cinco perguntas De cinco pessoas diferentes E nessa Pra dar início, muita gente me pergunta Caraca, Bruninho, da onde surgiu a ideia De fazer o programa Papo Reto Muita gente me pergunta isso e eu vou falar a verdade Tudo começou Foi quando eu fui fazer minha tatuagem Não essa daqui A da perna Fui fazer minha tatuagem da perna lá com o Alif Alif Jordan Que é uma mulher que trabalhou comigo no início do Papo Reto Me fortaleceu, me ajudou pra caramba E ele chegou lá e falou Pô cara, tu conhece gente pra caramba no funk, mano Por que você não convida esse pessoal Que é teu amigo Pra fazer uma entrevista Isso não tem no funk Porque ele canta rap, esse moleque Ele falou que um rap tem isso Falei, caraca, mano Vou levar isso pro funk Fiquei matutando isso na cabeça um mês Falei, cara, como que eu posso fazer, mano Como que eu posso fazer isso, tal, tal, tal Aí um amigo meu, o Luciano Parley Me deu a ideia de gravar lá na loja dele E junto com o meu parceiro Vitinho Que é o editor do programa Falou, mano, vamos fazer Aí eu falei, porra, agora tem que procurar alguém pra Pra ser o primeiro entrevistado, né Falei, caraca, quem poderia ser? Falei, pô, mano, vou chamar o FP Por quê? O FP no início da carreira eu ia ali Fechamos junto, né Quando a vinheta deles estourou Tá ligado? Pra quem não tá ligado, é Olha o cabelinho dele Olá, olá E atividade A vida pro patrão Porque o FP do trem bala tá chegando, hein Caraca, FP Tu virou feiticeiro, meu mano Coloquei no teu Coloquei no teu YouTube Mexe-caixinha começou a dançar sozinha Esse é o FP Pô Tá ligado? Como vários Então decidi fazer o quê? Mandei mensagem, é FP Tô com uma ideia, tal, 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 tal Programa pra correr De entrevista, né Porque essa é um pouco da tua história Como que a gente faz? Ele falou, já é, mano Marca o dia Marcai no primeiro sábado Aí já gravamos E gravei o primeiro E não planejava o futuro Não planejava o futuro Eu falei assim Vou dar um tiro Pum Se pegar, beleza Se pegar, beleza Se pegar, beleza Aí, pum Joguei Joguei aquela proporção Um monte de gente Coé, Bruno Deixa eu ir aí no programa Deixa eu ir no programa Fazer não sei o quê Aí eu falei Pô, cara O que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha rapaziada Rapaziada que é meu amigo Que tá comigo Que sabe da minha história Que tá comigo desde sempre Foi onde que eu liguei Pro Fernandinho da Rocinha Didi Henrique da VK Tá ligado? Bobô Que abriu as portas pra mim E outros também Que eu marquei E não pôde comparecer E o programa hoje Tá meio parado Porque muitas coisas Eu tô resolvendo Tô botando meu estúdio Pra poder tá gravando Carismo pra vocês E o programa tá parado Mas vai voltar E vai voltar com tudo Por isso tô fazendo Esse Bruninho Responde Que é pra vocês Saberem um pouco da história E como tudo começou E muitos boatos Que chegam pra vocês aí E falam assim Pô, o programa porra Só vai famoso Só vai famoso não, cara São meus amigos Não tem um Que tá lá Que não é meu amigo É meu amigo particular Me conhece há anos Mas você que tá aí Do outro lado aí, rapaz Você, você Que é DJ, youtuber MC Você pode ficar comigo No programa porra Por que não? Por que não? Eu comecei do nada Comecei do nada Eu vim do nada E pra mim eu continuo Do nada, entendeu? Eu quero ajudar todo mundo Só que é aquilo Eu tenho muitos amigos no fone Eu tenho que trazer todo mundo Seria injusto Os caras que me ajudaram Que me viram crescer Não, eu não trazer E tenho muitos Tem meu irmão DJ Huguinho Que tem pra trazer Rapaziada da minha firma Bial Danil MCML Todo mundo Entendeu? Mas breve Eu vou estar chamando todo mundo Que nem eu chamei o Gabriel Stein Que eu fiz a promoção lá no Facebook E o nome dele foi o mais votado Como o Somalha Sucessada também Que tá pra vir Moleque maneiro pra caramba Então vocês aí, ó Rapaziadinha Se inscreve no canal Dá um like Fortalece aí Vamos botar pra cima Vamos subir o programa correto O Bruninho Responde Hoje A pergunta foi essa Que eu respondi Como surgiu o programa correto Contei um pouco De Zaba Frei também E as próximas perguntas Quem quiser deixar aí No comentário Uma pergunta Eu vou estar olhando Entendeu? Vou estar analisando Próximo Próximo programa Eu vou estar respondendo Valeu? E você aí, ó Dá uma olhada na minha música lá No SoundCloud No YouTube Ela não amou Quando me viu deslocada É o Bicho Tamo junto